Fala galerinha linda, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz, ideiazinha aqui na área, chegando com mais um pouquinho de The Division 2. Vamos então aqui resgatar mais um alvo, entre aspas, é o Mitchell. É o nosso último resgate antes do alvo principal, né meus amores? Então, simbora, vamos lá. Bom meus amores, como de costume eu estou aqui na nossa gloriosa Casa Branca, né? Vou mostrar aqui para vocês o painel da atividade aqui, ó. Nós estamos aqui então para resgatar o Mitchell, é o último alvo, tá vendo? Depois já é a Marie. Se essa temporada seguir os parâmetros das temporadas anteriores, assim que eu resgatar o Mitchell, a Marie vai aparecer lá o local dela, onde a Marie está. Então, nós vamos fazer nesse mapa aqui o Mitchell, é aquela mesma coisa de sempre, tá? Vou fazer alguns pontos de controle, vou fazer contrato, até que vai me liberar um contrato com a área de missão aonde o Mitchell está. Então, é aquele esquema, né? A magia da edição. Quando eu vier aqui com vocês, eu já vou mostrar direto o Mitchell. Se tiver alguma coisa diferente nos contratos e tal, obviamente que eu vou mostrar, né? Qualquer coisa eu faço um shortzinho e tal, mas o básico é isso mesmo, tá meus amores? Então é isso, meus amores. Nós vamos fazer o resgate do Mitchell e eu já vou pedir desculpa porque geralmente eu libero esses vídeos no dia exato que a Ubisoft abre, né? Na terça-feira. Tá indo com um pouquinho de atraso, tá indo na quarta, mas me perdoem aí, eu tive uns contratempos e minha cabeça também não estava funcionando muito bem esses dias e eu meio que dei uma esquecida. Falei, gente, será que o alvo é agora? Será que não é? E eu realmente, eu não entrei no jogo para poder conferir, tá meus lindos? Então, é isso, me desculpem e fiquem aí então com o resgate do nosso glorioso Mitchell. Simbora, vamos lá! Voltando aqui com a magia linda e poderosa da edição, meus amores, já concluí. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O Mitchell, né, ele foi casa assombrada, ponto de controle, campo de trabalho dos exilados, que foi um contrato, depois de novo um ponto de controle, o ninho, depois mais um contrato, posto avançado dos herdeiros. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? É nessa área aqui, né, na Constituição Hall, e foi esses dois contratos aqui, ó, quilo 1, lima 2. Eu não sei porque os nomes são diferentes, né, o nome aqui e o nome lá dentro difere um pouco, mas sei lá, coisa esquisita. E o nosso alvo, né, o nosso querido Mitchell, ele está na sede do DCD. Mas antes de ir para lá, como de costume, eu vou colocar aqui o áudio para vocês, que eu coletei, enquanto eu estava fazendo a, né, a busca, né, por informações para poder pegar esse cara. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, são quatro áudios, vamos ouvir. Como está se sentindo hoje, Wally? Bem. Esquisita, mas bem. Vai levar algum tempo até se ajustar nessa comunidade. Ah, eu já tenho trabalho e não tô sozinha. Eu tenho o Fred. Isso é bom? Ele é seu namorado? Não, credo. O Fred? Somos só amigos. Sua areia é demais pra ele. Além disso, ele ainda não se recuperou das merdas que passou nas mãos da ex. Que bom ver que você ainda não perdeu o senso de humor. Se você não tá rindo, tá chorando, e se estiver chorando, então tá morrendo. Já passou por muita coisa, não é? Você não ia acreditar. Ninguém nunca acredita na verdade. Sabe, às vezes as pessoas podem te surpreender se você deixar. É difícil, doutor, se abrir com as pessoas. Se você nunca faz isso, elas nunca te decepcionam. Às vezes as pessoas usam a força e o humor como um escudo. Ou uma arma. Exatamente. Aqui é um lugar seguro. Você não precisa mais se proteger. Pode tirar a armadura. Caraca, você é bom, doutor. Por que se juntou aos herdeiros? Porra. Hoje a gente vai fundo. Sei lá, pareceu uma boa ideia na época. Mesmo com o que aconteceu na Ilha Roosevelt? Eu não fiquei sabendo de porra nenhuma. Meu trabalho pagava as contas. Quando você foca no trampo, acaba ignorando um monte de coisa zoada. Acha que o Ridgway te deixou sem saber de propósito? Acho que todo mundo faz isso. Não dá pra saber de tudo o tempo todo. Então as pessoas só te contam o necessário pra fazer o seu trabalho. Liderança, hierarquia e coisa e tal. Você segue as ordens e confia que são por um bom motivo. No fim, você decidiu parar de seguir as ordens. O que mudou? Pois é. O Ridgway queria minimizar o prejuízo. A gente sabe o que é perda aceitável e o que são danos colaterais. Mas o Anderson buscava o perigo. Ele cortejava a perda. Não tava tentando estancar a hemorragia. Com o Ridgway, a gente fazia o necessário pra salvar o máximo de pessoas. Já o Anderson só queria poder. Por que outro motivo ele teria se aliado com a Sokolova? Como está se sentindo hoje, Fred? Sinceramente. Sim. Estranho. Como se não soubesse como eu cheguei aqui. Como assim? Não parece justo. Eu estar vivo. O Mane enviar agentes para me buscar e a maioria dos meus homens está morta. Nessa situação, a síndrome da culpa de sobrevivente é compreensível. Eu sei, mas vai além disso. Eu não sei como tive tanta sorte. Não sei por que o Mane faria isso por mim. Vocês são irmãos de armas. Passaram por muitas coisas juntos. Sim, mas eu segui o Ridgway. Eu poderia ser um espião pra Sokolova. Você é um espião? Porra, não. Por que o Mane colocaria o pessoal dele em risco pra trazer você? Porque ele queria informações de mim. Foi por isso que me mandou até você, doutor. Você acha que isso é um interrogatório? Não mesmo, não. Por que acha que o Mane mandou você aqui? Pra conversar. Garantir que estou bem. Por que ele faria isso? Por que teme que eu não esteja bem? Por que ele resgataria você? Por que se importa comigo? Por que ele traria você pra cá? Por que ele confia em mim? Como você se sente agora? Como se devesse minha vida a ele? E como vai pagar essa dívida? Eu não faço ideia. Você sabe que não é algo que se possa retribuir, certo? Verdade. A menos que as coisas fiquem ainda piores. Valeu, doutor. Não faça nada sem pensar. Agora você se tornou o líder do grupo. Um agente se juntou ao seu grupo. Como está se sentindo hoje, Alane? Kelso. Como se sente hoje, agente Kelso? Do we really have to do this? Não temos que fazer nada. Don't therapize me. Se acha que essas sessões não ajudam, não precisamos continuar. I just don't know what I'm doing here. Nessas sessões ou na capital? DC. Sente falta da equipe em Nova York? I miss my family in New York. Interessante. Ugh, don't do that shit. Acha que essa não é mais a sua família? I don't know these people. Acha que o Manny está substituindo você? I feel like he doesn't need me. This isn't my home anymore. Como se sente em Nova York? Like, they want me there? They don't just need me. They actually want me to be there. Não acha que as pessoas querem que esteja aqui? I think the longer I stay and the more things change, the less anyone would care if I left. Not like there's much love for the division around here. Frankly, it feels like you think I'm a traitor. And I swear to God, if I hear one more person talk shit about fate... You know, I used to be CIA. Making a murder look like an accident is like Spycraft 101. You don't need me to worry about it. You're not anymore in one group. Eu sei como me divertir Pois é Como estão as coisas com a Mari? Tudo bem Eu gosto dela Ela é inteligente Me faz esparercer um pouco Engraçado Ela parece ser uma pessoa bem intelectual Ah, sim Mas ela é É intensa Em tudo que faz Então quando a gente tá junto A gente tá muito Eu preciso falar sobre isso Não, não precisa Mas deveria falar com a Mari Sobre o bebê? Tá Eu quero Ela quer Nós queremos Mas não sabemos se é uma boa ideia Ou um bom momento Na verdade nunca é um bom momento Uma coisa é um momento ruim Outra é dar luz em uma zona de guerra Bebês nascem em zonas de guerra o tempo todo Eu não sei como fazer Ser trabalho e ser pai Como assim? Eu preciso ser calmo E comedido E fazer escolhas difíceis Eu não quero que meu filho pense Que eu sou um babaca insensível Que só pensa em trabalho Há pais de todos os tipos Eu acho que sim Mas se eu for ter um filho Eu quero estar com ele Sabe, você podia aprender Algumas coisas com Wally e Fred Sobre ser pai Eles não têm filhos Não Mas sabem que as vezes A melhor forma de descontrair E gerenciar o estresse É aceitar que o problema Não tem solução Se você puder rir da situação Não será consumido por ela Gente, deu pra sacar tudo aí Nossa, mano Não traduziram o áudio da Kelso Quer dizer, não é que não traduziram Não dublaram o áudio da Kelso Gente, foi muita informação Pelo visto o Mitchell Ele é um médico Um doutor Terapeuta Sei lá Um psicólogo O psiquiatra Porque ele conversou com todo mundo Botou todo mundo no divã Cara, quanta informação bacana Agora eu tô com mais vontade De ir lá resgatar ele E meus lindos Vou mostrar aqui então Pra vocês novamente Essa aqui é a área Constituição Hall E o contrato do Mitchell Tá aqui dentro A gente tem que ativar Vai ser na sede do DCD Então bora ativar Tomara que não bugue Que não bugue Ok, não bugou Então eu vou dar a viagem rápida Aqui pra A área de entrada Aqui da missão Beleza Aqui ó É a área de entrada Da missão Da sede do DCD Mas a gente não precisa ativar a missão Porque o contrato já está ativo Meus anjos Eu vou estar bem diferentona hoje Porque eu estou com essa build aqui Que é uma build De tanque É o escudão Eu vou com pistolinha Que eu estou upando essas duas armas aqui E estou upando Oh meu Deus Fala bem No meio da parada É porque eu estou upando O colete E upando essas armas Eu já upei as peças Mas ainda falta essas daqui Então bora Eu estou meio diferentona aqui Vocês vão ver durante o combate Como é que vai ser Mas é isso Simbora, vamos lá Eu com a minha buildzinha aqui De tanque Que eu estou tentando aprender A usar Tá meus amores Eu fiz algumas builds Novas E aí eu estou upando elas Entendeu Então as vezes eu consigo jogar legal As vezes eu Dou mole Mas a build é boa Em geral ela aguenta Ela aguenta bastante Porra Eu já estou queimando Não, eu queima E também sou o otário A build é boa Mas é aquilo Se o nego me acerta Uma porrada Se eu queimo A gente dança A gente fica sambando E aí fica mais difícil Ainda tirar Porque o escudo aqui é enorme Mas ela no geral Ela aguenta muito pipoco Essa build aqui Aguenta muito pipoco Eu estou jogando Ó, está vendo Explodiu as coisas Eu dou uma Uma catada aqui Né Cato cavaco Sei lá como é que É uma gíria meio que Aqui do povo Aqui do espírito do sota A gente dá uma Mas no geral dá para ir Aí ó Me colou Não posso fazer nada Só mate Deixe o picado Já foi outro lá para cima Deixa eu ver O que é esse aqui Esse aqui eu quebro Vou pegar aquele estupice ali Esse cara aqui é um saco Ele deita no chão E se acha Onde é que você vai Onde é que você vai Não Não vai Ah Vagabão de ser besta Sai para lá Médico É eu hein Ele erra Parece que tem inimigo Lá do lado Lá de fora Então não vou esquentar Muito a minha cabeça Então é isso Estou aqui treinando Usar essa build aqui Às vezes eu me dou bem Às vezes eu me dou mal Estou chegando no desafiante A gente sabe que Essas missões aqui Elas Missões barra contato Elas tem um nível de dificuldade Diferente Então assim O desafiante é um pouco mais difícil Sabe Elas tem Um quezinho ali De diferença Mas mesmo assim Dá para jogar De boa E é bom que eu vou treinando Mas é meio diferente Né Ó Subi Proficiência no esfregão Beleza Ai que maravilha O pano Essas proficiências É para a mesa Lá né Sai de trás de mim Não O cara veio por trás De Krell Tá vendo Tem que ter cuidado Nem que eu sou imortal Entendeu Eu sou imortal E Vocês vão lembrar Né Nas outras missões Que isso aqui Fica um pouco mais complicado Fica um pouco mais difícil Esses alvos aqui Eles são diferentes Né O nível de dificuldade É diferente Olha que legal Cara Normalmente A gente entra ali Né E depois É que sai Aqui já está aberto Olha Muito louco Cara Que legal Nem entramos Mesmo Aqui na missão Eu acho que tem inimigo Aqui Tem Eita Segura um rojão A bicha Cadê a bichinha Do rojão Ué Mas esse foge Também de mim Onde é que você está indo São tudo herdeiro Por enquanto Não misturou Outras facções Não Morre É engraçado né Jogar assim Só na pistola De quem está ficando em casa Gente Só aguento mais um tiro Não Você aguenta mais alguns tiros Não muitos Mas aguenta Aquela puta ali Que está com O rojão Desmonto Já está upado Na mesa Aquele cara ali É um saco É Exatamente Tem Cuidado Aqui Quero sair Morta Ó Pega o bronzeiro Pega aquele cara ali Vamos eliminar a galera Tem um que eu vi Vindo pro lado de cá Cadê ele Eles tentam flanquear A gente de tudo Quanto é jeito Tá Ó Calma Já vou lidar com você Grandão Relaxa Pega essa dozeira Dos inferros Agora é mais dois Relaxa Ih Perdeu o braço Curti o bug Curti Curti o bug Cadê ele Deixa eu pegar a munição especial Gente que legal A gente que já está acostumado A fazer um milhão de vezes As missões do Divisium Depois que a gente passa Naquela porta ali A gente ativa isso aqui E entra ali E esse aqui É o final É o final Finalmente É essa área aqui E agora não Olha Que legal Mano Estão fazendo meio que um caminho contrário Então vamos Legal Gostei disso Dei aquela conferida Aqui né gente Pra ver se está gravando Direitinho Meus amores Muito obrigada Por tudo Aqui no canal Eu adoro fazer Esses vídeos Pra vocês Adoro jogar The Divisium Acho muito bacana E assim Eu pretendo sempre Trazer conteúdo Pra vocês Eu tenho sempre Só agradecer Tá Os likes Que vocês me dão As visualizações Isso só me dá Mais vontade Sabe De continuar Produzindo Então eu tenho Sempre que agradecer Às vezes a gente esquece De agradecer O apoio Não é que esquece A gente às vezes Se perde Nos conteúdos E aí acaba Não falando Mas eu quero Sempre deixar aqui Muito obrigada Por tudo E se você está aqui Nesse vídeo E não é inscrito E está gostando Está achando legal Apesar do que eu sou Um pouquinho meio nube Pensa em se inscrever Né Continuar aqui com a gente E dar um likezinho Se a pessoa fortalece Só deixa a gente Assim com mais vontade De continuar produzindo Porque não é fácil não Às vezes a pessoa Pensa que é Mas Cara Ainda mais pra que a gente Que é sozinha Né Que faz tudo Que faz A edição Que faz todos os tratamentos É bem complicado Mas é isso Tá meus amores Muito obrigada De coração De vocês estarem Sempre comigo Viu E eu amo a División Apesar dos problemas Que o jogo tem A gente sabe Que são muitos É um jogo que eu gosto Gosto pra caramba Gosto de produzir shorts Para os da División Aqueles shorts Costumeiros Né De skin Né De roupinha De outfit Eu gosto Tô com umas ideias Aí Uns shorts Zinhos Diferentes Pretendo Pretendo tentar Já vai vir Não Ela tá cuidando Dos soldados Dela E aí Tem que vir pro lado de cá Tô meio perdida Aqui A gente tá fazendo O caminho reverso Essa de fazer o caminho reverso É muito doido Né Mano É Estamos fazendo Gente O caminho reverso Dessa missão Aqui Quem joga De divisa Bastante tempo Sabe Que é justamente O contrário Que a gente tá fazendo Aqui Porra Mas Esse grandão É um pé no saco Tem todas as áreas Tem ele Cai fora Cai fora Na Pegar os menorzinhos Tentar dar um fim Esse grandinho Borducho Aqui Bora Rebrei o colete Dele Matei ele Tem outro O cara colocou a torreta dele No chão O nome disso Desespero Tem um É Outro lá Outro Borducho Pega os menores Porra Você me colou De novo Cara Vai enfiar Essa cola Na Suo rabo Nossa Quebrou 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 o escudo Agora tem que esperar carregar Não demora muito Caraca Quebrou O escudo Mano Pra vocês verem Como é que o dano Nessas missões aqui É aumentado É um dano Diferente Do que o dano Costumeiro Que a gente tá Acostumado De jogar É igual Aquela missão Do Anderson Antiga Lembra Que a galera Tava zoando O difícil Era desafiante O desafiante Era heróico E o heróico Era um lendário Tão bizarro Que tava a dificuldade Daquilo Vamos andar Mais um pouco Peguei uma cabaré Saquear como lixo Vambora Meu Deus E agora Normalmente É aqui Que a gente Entra E agora Pera Pera Tem que ter Uma passagem Ah Tem aqui Olha só Não é aqui Que a gente vai Nossa Que legal Caramba Que legal Ah É por aqui Que a gente Chega Nessa área Eu acho Não sei Não sei Muito louco Vambora É Ó Aqui Aquele Elevador Que cai Cheio De corpos Então Isso aqui Vai ser A área final Eu acho Que não vai Demorar muito Mas não Cadê Vamos lá Vamos subir A galerinha Esses snipers Muito abusados Cuidado Com as suas bolas Colegas Tem um aqui Atrás Vai Bezinho abusado Entojado Da espuma Há muito Muito Tempo Já aqui No canal Uma pessoa Que eu Cara Eu anotei o nome Da pessoa Mas agora Eu não vou lembrar Me pediu Sabe Víde de build A minha build De Detalhadora leve Sabe E eu acabei Não fazendo Ainda Enrolando Para fazer Os vídeos Das build Mas eu vou fazer Prometo Que eu farei Ah lá Ah lá O chefe Sabia que ia ser Nessa área Aqui Deu Desconfiar Vou fazer o que aqui em cima cara aguenta viu como aguenta tia para de correr opa opa médico não vou deixar não usado eu quero pegar todo mundo e ficar certo não é ó subi de nível no bastião ou maravilha O meu escudo não tá upado na mesa ainda não, viu? Agora é nós dois, colega. Eu e você. Tenente bom. Chupa, chupa, cadê o... Mitchell, resgatado. Ainda queria curtsene desses resgates, sabe? Eu queria. Mas curtsene. Pena que não tem. Acho que seria legal se tivesse. Tem um item pra pegar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Como sempre, a gente descobriu aqui a missão secundária. Que é conversar com o Mitchell, né? Lá no nosso queridíssimo colônia do castelo. Então vamos lá. Ponto de controle inimigo detectado. Estamos aqui na colônia, simbora. Vamos ver onde que o Mitchell está. Tá chovendo um horror aqui. Onde que é o local do Mitchell? Aqui? É aqui. Vamos conversar com ele. Eu agradeço por reunir a nossa comunidade. Temos as nossas falhas e os desencadinhos de mais um ano. Mas cada pessoa é vital para o que estamos tentando construir aqui. Isso em você, a gente. Show de bola. Liberamos então aqui a nossa clínica. O cara tá ficando grande, hein? A colônia não tá toda reconstruída, não. Mas tá ficando enorme. Enorme, enorme, enorme. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais um áudio, né? Porque a gente sabe que... Deixa eu sair dessa chuva. A gente sabe que tá liberando áudios toda hora, né? Então bora lá, ó. Progresso. Colecionáveis. Comunicações. Caçada a asas. Tá aqui, ó. Mais um áudio. Tudo bem, doutor? Tá. O que ela queria com você? Só que fizesse o meu trabalho. Muitos soldados estão próximos do colapso. Ela queria minhas avaliações psicológicas. E você fez? Não em todos. Só em alguns antes de seu agente me rescatar. Ela não feriu nem forçou você a fazer o meu trabalho. Não, não me forçou. Ela me pediu pra falar com os soldados que tinham problemas e eu fiz isso. Fiz um juramento. Não importa se eu era prisioneiro dela, sou médico. Não escolho os pacientes. Não escolho quem recebe ajuda. Eu ajudo quem precisa, independentemente da lealdade deles. Tem alguma coisa que possa me dizer? Não posso dar detalhes sobre os meus pacientes. E sobre padrões? O que eles dizem sobre a Sokulova? Algum padrão de abuso, manipulação ou controle? Não, Manny. Pelo contrário. Os soldados dela só continuam aqui por causa da liderança dela. Eles se sentem respeitados e cuidados. Mesmo se morrerem, ela encontra uma forma de honrá-los. Eles a adoram. Caraca, a mulher é brava, meu irmão. A Sokulova é brava de vídeo. Eu tenho que temer essa mulher porque ela é muito boa no que ela faz, mano. Ela é muito boa. Mas é isso, meus amores. Mas, conforme de costume, né? Liberou aqui pra gente a nossa queridíssima Mary, né? Cadê? Ela tá liberada. Tá vendo? Ela tá no zoológico. Mas isso vai ser cenas do próximo vídeo, né? Que eu vou lançar logo em seguida esse aqui. Já vai pro ar a localização da nossa Mary, a missão da Mary. Mas é isso, meus amores. Muito obrigada novamente pela presença de vocês, pelo apoio de vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho no nosso resgate da Mary. Até lá. Bye, bye. Tchau, tchau.